Olá, meus amores! Aqui é Danila Freixo de Faria, sou psicóloga infantil, e hoje vamos dar sequência a esta grande caminhada para que nossos filhos se desenvolvam. E a gente é um grande recurso do lado deles. Vamos falar sobre isso? Meus amores, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê alerta neste sino. A gente está sempre juntinho reunido aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tem também um aplicativo que você pode fazer download, ali no espaço de aplicativos do seu celular. E estamos juntos no nosso curso online, que está no ar há muitos anos, e é uma grande família reunida e caminhando. Muitos de vocês me escrevem mensagem, Dani, está muito difícil, Dani, não estou conseguindo, Dani, não sei o que fazer. O curso, gente, é um lugar onde a gente vai cuidar de tudo isso, tipo, está apto a educar teus filhos de uma boa forma, muito acolhido, tendo misericórdia por si mesmo, porque afinal de contas você está aprendendo todos os dias também, também está se desenvolvendo. E juntos nós vamos, com muita sustentação vertical e horizontal, caminhar numa boa direção para formarmos filhos com bons valores e princípios para sermos um lugar seguro para eles sempre. Certo? Amores, hoje a gente vai falar sobre este momento, né? É um momento onde muitas vezes nossos filhos, perante um desafio, entram na tagarelona da mente, têm medo. A mente traz cenas terríveis, né? Hoje a escola vai ser terrível, hoje eu não quero ir para a prova porque eu vou mal na prova, ninguém gosta de mim. Todas essas situações que travam, param os nossos filhos perante o fluir da vida. E uma das coisas mais importantes, e acho que talvez um dos maiores desafios que a gente enfrenta como pais, é compreendermos que nessa trajetória da vida, nesse desafio, haverá desconforto. E muitas vezes, né? Lembrando a história da águia, a gente agindo no propósito de evitar desconforto no fim do dia, nós estamos tendo fé na morte. Nós estamos dizendo com isso que nós não entendemos que há ali potência e capacidade de superar um desafio. Toda vez que a gente volta para trás, toda vez que a gente entende que o desconforto não deveria estar, ao invés de encontrar no desconforto e dizer para esse filho, você é capaz, eu estou aqui do seu lado, nós vamos passar junto por isso daqui. Lá do outro lado, você vai sair de um lugar bom porque é bom que você supere esse desafio, que você vá lá e entregue o seu melhor possível. É isso que temos todos para fazer todos os dias. Nessa postura, nós estamos tendo fé na vida, na potência, na capacidade que ainda está em desenvolvimento. Muitas vezes, nessa hora, a gente tem medo, medo que eles doam, medo que eles sofram, medo de traumatizá-los. Mas entenda, os desafios estão postos e a dor, o sofrimento, ela não vem da situação em si, ela vem muito do espaço de estar exigido a já saber, ela vem do espaço de estar só no desafio. E a hora que a gente olha para um filho perante um desafio e fala eu estou aqui do seu lado, eu sei que você é capaz de aprender. E nós vamos andar um dia de cada vez, como eu também estou aprendendo todos os dias. E você vai lá e você, junto desse filho, fazendo o que precisar, se precisar ficar do lado na natação, se precisar descer junto, se precisar sentar e observar o que ele está fazendo, se precisar ajudá-lo a estudar, nós vamos juntos superar o que está sendo o obstáculo do dia, o obstáculo da vez. Muitas vezes eu sinto que há confusão, como que aplicando consequências nós vamos fortalecer nossos filhos na direção desta potência, na direção do desenvolvimento da potência. Porque aplicar consequências, sustentar esse momento, apoiá-los perante os desafios, tem tudo a ver com desenvolvimento. Quando estamos agindo em nome do conforto, quando ficamos fracos, porque nós estamos preocupados em nossos filhos não doerem, ao invés de entendermos o funcionamento da vida e entendermos que a partir dos desafios que potências se tornam competências. A hora que a gente entende isso, se a gente está agindo para manter conforto, a gente está mimando, a gente está garantindo, a gente está deixando eles fracos para a vida. A hora que a gente entende esse processo, com a aplicação de consequência, com o eu acredito em você, você vai aprender, vai ser difícil, mas você não está sozinho, eu te amo, o teu amor não depende da tua performance, não depende das coisas que você faz, os seus resultados só vão dizer o que já deu certo e o que continua em processo de melhoria. É assim, meu filho, na tua vida, é assim na minha vida também. Vamos, eu tenho esperança na vida, na potência de vida que há dentro do teu coração. A hora que nós estamos nesta posição de fé, de esperança, de compreender e acolher todos os desafios, mas chamá-los a crescer e chamá-los a crescer, nada mais é do que chamá-los a fazer o que precisa, chamá-los a fazer da melhor forma possível o que é necessário. Estarmos do lado deles quando tudo está muito difícil, nesta caminhada na direção do que precisa, na hora que a gente entende que a postura é essa, gente, nós estaremos desenvolvendo potência, nós estaremos ajudando os nossos filhos a vencer os medos, a vencer a tagarela. Então, seu filho está lá travado para descer no aniversário, para fazer uma prova que está difícil, com medo de ir para a escola fazer uma prova. Nesta hora, dizer, meu filho, você vai lá, você é capaz de entregar o melhor que você puder. O teu valor não depende do seu resultado. Seu resultado só vai dizer para a gente o que tem para aprimorar para a próxima prova. Eu já te amo, eu estou do seu lado, eu acredito. Infelizmente, por mais que você não queira, é preciso ir. E eu vou junto com você, para que você atravesse esse momento desafiador, porque lá do outro lado eu enxergo que há o bem. O bem porque atravessar esse momento vai gerar desenvolvimento de recursos, de novas habilidades, de novas capacidades, resiliência. A gente vai ganhando condição de estrutura dentro de nós para vivermos a vida que é. Para termos jogo de cintura perante a vida, criatividade perante a vida, manejo com as nossas emoções. Quando a gente entende que tudo isso é oportunidade, a gente sai da lógica que tem o nosso coração centralizado, que eu queria que ele já soubesse. E eu queria que ele já soubesse sem desconforto. Esta é a grande ilusão da nossa geração de pais. Não há esse lugar, não há esse caminho. Você não tem como fazer download, você não tem como já deixar o seu filho pronto, sem acompanhá-lo pela vida, no ficar pronto, no se tornar. E nesta vida há desconforto, mas há acolhimento, há amor. Ah, eu acredito em você, não porque você é perfeito, não porque você é capaz de tudo, mas porque você é capaz de aprender. E eu estou aprendendo todos os dias na minha vida e estou do teu lado para essa grande caminhada. Então, na trava do seu filho, se você estiver atendendo ao propósito de meu filho não pode ficar desconfortável, a gente tira da escola. A gente quer um mundo acolhedor, cheio de aúdan doce, todo fofo, para que nossos filhos sejam plenamente felizes. Eles estão fracos nesse lugar. Quando você aplica a consequência na sua casa, nós estamos falando de um bem maior. E agir em nome de um bem maior é eu ter a certeza de que passar por esse momento de aperto, de funil, é o bem na tua vida. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. E é isso que vai realmente preparar os nossos filhos para a vida real, para uma vida que tem resiliência, humildade, disponibilidade a aprender, disponibilidade a pedir perdão quando erra, a vontade e a sede de se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Nessas inúmeras oportunidades que todos temos, todos os dias, nas nossas vidas. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus por toda essa sustentação e amor. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!